Mano, não acredito que a Uber esteja fazendo isso, permitindo que isso aconteça, mano. Estou indo ali fazer, vamos lá, no sentido boca da mata, indo fazer uma entrega ali, entrega não, né, uma coleta de passageiro e acabei de passar por uma situação ali, mano, que me deixou meio chateado. Eu trabalho com o aplicativo da Uber, Uber Moto, não sou ainda qualificado para trabalhar com Uber Flash, que é de mercadorias, objetos, né, e eu estou só com Uber Moto. Então, eu parei ali agora para pegar uma cliente, chegou lá, era produto, para levar produto, e aí eu me perguntei, pô, será que a pessoa não consegue ver que o de produto é diferente do de moto? Peguei, abriu o aplicativo para olhar, pô, mano, tá, cheguei para a cliente e mostrei ela, ó, aqui, ó, Uber Moto é diferente do Uber, Uber Flash. Tem aqui, ó, o bonequinho do Uber Moto, e no Uber Flash tem a caixinha aqui do lado, ó, Uber Flash é a caixinha. Tá aí, quando eu fui olhar, né, o valor que estava pagando para o Uber Flash, o destino que eu coloquei, era maior do que o valor do destino do Uber Moto. Tipo, para o mesmo lugar, estava pagando mais para o Uber Flash do que para o Uber Moto. Ah, eu entendi, não, a questão não é que o cliente está pedindo de forma enganosa, ele está pedindo porque ele quer pedir nessa categoria, e sem contar que ele está pagando a menos, está pagando menos do valor que seria para entregar a mercadoria. Eu que estou transportando uma pessoa, um peso, né, gastando combustível, isso tudo, pelo peso da pessoa, gastando um pouquinho a mais de combustível pelo peso da pessoa, eu estou recebendo menos do que se eu estivesse transportando um envelope, que era o que ela queria mandar eu levar, né, era uma caixinha com envelope. Eu não entendi muito isso, essa metodologia aí, porque eu estou recebendo menos, né, do que se eu estivesse levando um envelope, levando um produto, né, pequeno. Entendeu? Por isso que as pessoas estão pedindo o Uber Moto, ou o Uber Moto no lugar do Uber Flash. Ah, que onda, mano, fiquei triste agora, fiquei muito triste. Estava pensando em dar uma priorizada no aplicativo da Uber, mas já desisti aí. Vou continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo mesmo, que é pegando a corrida lá no ponto e usando ele só para ter acesso novamente à região onde eu trabalho. Vou voltar a fazer isso. Não vou voltar não, vou continuar fazendo isso. Me desanimou legal essa situação aí. Tem outro vídeo aí que eu fiz, falando sobre exatamente a mesma coisa, e a passageira custou um pouquinho a entender. Mas eu expliquei a ela. E você também que não queira entender. Venha. Pode vir. Que eu não esteja entendendo por que eu não leve... Ah, Livelto, por que você não leva então o produto, né, não leva o envelope? Por que, galera, eu não tenho uma mochila para condicionar o produto, já que eu não estou liberado na plataforma para rodar Uber Flash, entendeu? Então, se eu pego esse produto da cliente e a chuva me alcança, porque eu estou todo molhado aqui, ó. A chuva me alcançou junto com a cliente que eu vim trazer aqui. Então, já pensou? Eu molho a embalagem, o recipiente da cliente, danifico alguma coisa, né? Eu ia ser penalizado por isso. por mera ganância, né? Já que eu não estou qualificado para exercer tal atividade, eu não vejo por que eu executar tal atividade, né? Sendo que isso pode me causar danos, né? De ser bloqueado na plataforma ou ter uma avaliação negativa, já que eu vou estar transportando material que não era para eu estar transportando. É tudo validade, né, galera? Se eu estou válido a rodar apenas... Olha, já é passando da cliente. É ali atrás. É tudo validado, galera. Se eu estou... É... Acho que é aqui. Boa. Tudo bom? Passei direto. Eu estava conversando aqui com o pessoal, acabei me esquecendo. Me esquecendo não, né? Estava conversando com o pessoal aqui, acabei me passando no... O amigo, eu sei que eu vou te pegar ação, não é rápido. Bora. Vai para... Vai para... Shopping Barra, né? Vamos lá. Nada que isso. Vamos lá. Chegamos aqui. Vou dar o cheguei aqui para o cliente. Cheguei. Então, galera, eu estou evitando ao máximo fazer qualquer outro tipo de transporte, a não ser de pessoas, né? Se você contratou para andar... Para eu levar você do lugar A ao lugar B, eu não posso levar mercadoria. No caso, foi uma xícara. A moça pediu para eu levar uma xícara para lá, para o... Para a Cidade Baixa, né? Para a Água de Meninos. E eu não tinha nem como transportar, galera. Porque vai que quebra, né? É um produto frágil. Então, eu falei com ela, olha, não tem nem lugar onde eu acondicionar esse material da senhora. Se fosse Uber Flash, eles têm uma bag que transporta, né? Que dá para transportar do lugar A ao lugar B com maior segurança, né? Por causa da bag. E ontem, aconteceu a mesma coisa quando o cliente... Ó, você está aqui. Mota amarela. Ah! Tudo bom? Ah, não. Então eu não vou poder transportar a senhora... Mentira, eu estou brincando. É porque não... Não sou eu, não sou a entrega. Você não vai estragar? Não. Eu não posso. É isso que eu estou falando aqui que eu gravo para o YouTube. Eu estava falando exatamente isso. Eu não posso transportar porque eu não tenho lugar de acondicionamento. A bag, no caso. Se eu tivesse uma bag, daria para eu acondicionar e levar. Mas eu não tenho lugar onde acondicionar. Entendeu? A senhora tem que pedir Uber Flash. Uber Moto é para transportar de pessoas, passageiros. e Uber Flash é para transporte de mercadorias. Eu não estou telefone aí. WhatsApp da Fiatan. 999-29-94-30. Alô aí, galera. O programa tem sempre oferecimento especial para você. É, provavelmente sim. Valeu, tranquilo. A moça dali também foi a mesma coisa. Do outro lado, né? Peguei, cheguei lá. Era para transportar uma caneca. Caneca é pior ainda porque pode quebrar. Ela veio com, acho que foi três ou quatro canecas. Eu falei, infelizmente, não tem como. Não tenho onde condicionar. Bom dia, bom dia. Bom dia, ouvinte. Só que é a tal. Eu vim com você para hoje. Estou trazendo uma pergunta intrigante. Você já comprou o seu canetone barbuco deste ano? Eu confesso, Johnny, que eu já comprei o meu e já comprei o meu. Para mim, o Natal só promete, irmão. Quando eu lago até... Obrigado, viu, amada? Desculpa aí, viu? Valeu. É Uber Flash, é Uber Flash. Uber Moto é para transporte de pessoas. Viu? Valeu, amada. Obrigado, viu? Até o ótimo dia. Aí, galera, mais uma, né? Vamos ver o que a gente ganha com esses cancelamentos, né, mano? Olha lá, dois cancelamentos. Não ganhei nada, mano. Aí. Só deslocamento até aqui. Horrível isso, né, mano? Horrível isso. Não ganhamos nada no deslocamento. É complicado, pessoal, eu levar. A gente não ganha nada, né? Vocês viram aí. Mas é complicado eu levar e eu sofrer algum dano na mercadoria e eu ter que me responsabilizar pelo produto. Falei para mim aí se vocês acham mesmo, né? Se vocês concordam comigo. Falei para mim. É, hoje foi já a segunda, mano. Segunda que acontece isso. E eu fico com medo. Sinceramente, fico com medo de danificar e acabar me prejudicando, né? Já que não é dentro da categoria que eu estou me disponibilizando a trabalhar. Deixa eu ver aqui se eu modifiquei alguma coisa. Não, não modifiquei nada, mas vou dar uma olhada aqui, mano. Federação Uruguai. Não posso, galera. Não posso. Aplicativo. Bota outra corrida. Eu não vou me deslocar quatro quilômetros para... Quatro, não, cinco quilômetros para pegar a corrida. Ó, vamos ver aqui. Ó lá. Uber Moto, mano. Ó lá. Uber Moto e lá de cá Uber Entregas. Tá vendo? Eu não botei Uber Entregas. Eu botei Uber Moto. Então, eu vou fazer transporte de pessoas. Pero vais, graças. Não. Oito reais. Pero vais, graças. Ó, mano, lá. Então é isso, galera. Vocês viram aí na... Eu vou estar gravando? Oito minutos. Oito minutos. Oito minutos. Oito minutos. Transcrição e Legendas Pedro Negri